Hoje eu chamei meu amigo Cadris pra uma batalha de mobs. Atos, o que é um mob? Mob é isso aqui, Cadris, é um bicho. Ele me matou. Só que a gente não vai poder escolher qualquer mob. Na verdade, vai ter uma roleta que decide os mobs que a gente escolhe. É só escolher uma das cores da roleta usando um arco e um mob aparece. Ai, ai, ele tá me batendo. Mas o que Cadris não sabe é que eu modifiquei a minha roleta. Pra ela sempre me dar mobs melhores que os mobs do Cadris. Para de falar, Atos, vamos logo, a gente vai começar. Vamos pra primeira rodada e ó, é tudo na sorte. A roleta vai decidir qual mob você vai escolher. Agora vem o nosso segredo. Essa parede de bedrock, na verdade, é uma parede de vidro só de um lado. É só ativar ela e eu consigo ver exatamente qual cor o Cadris vai escolher na roleta. Ah, pra começar bem, a primeira cor que eu vou escolher vai ser a verde. Nossa, olha que mob forte que veio. Ele tem escudo e também tem um martelão. E apareceu do lado dele esses esqueletos de armadura. Mas como eu modifiquei a minha roleta, agora eu tenho que vir atrás da minha roleta e vamos pegar a cor que o Cadris escolheu. Que é verde. Se eu escolher a cor roxa, eu vou ganhar um mob melhor que o mob do Cadris. Essa tabela funciona assim. Tem as cores que o Cadris vai escolher desse lado. As cores que estão desse outro lado representam mobs melhores que as cores que estão desse lado. Como o verde tá apontando pro roxo, eu tenho que escolher o roxo. E o Minecraft vai me dar um mob melhor que o mob do Cadris. E vamos ver o que apareceu. Quatro Chuchu Charles? Será que quatro Chuchu Charles vão ser capazes de enfrentar esses esqueletos? Segundo o hack que eu tô usando, sim. Atos, eu terminei. Vamos logo. O Cadris já terminou. Vamos baixar a barreira. Cadris, Cadris, eu vou baixar a parede. Agora, agora, baixando. E o meu mob é o Chuchu Charles, que caiu na roleta. Olha só, olha só. O meu Chuchu Charles é que nem uma aranha. Ele joga teias de aranha e já tá prendendo o seu mob. Ai, eu não consigo nem ver meu mob. Para com isso, Chuchu Charles. Vai, Chuchu Charles, destrói esse esqueleto do Cadris. Ele é muito mais forte. Matou um? Já matou um? Esse mob é muito lento. Mas, Cadris, o meu Chuchu Charles ainda não ligou o poder supremo dele. Que poder supremo? Ele nem tem poder. Tá ouvindo o apito de trem? Eu tô. O que é isso? Quando isso acontece, ele liga o modo força dele. E ele fica muito mais forte. Eu tô vendo sair umas coisas aqui. Eu não sei o que é isso. E agora ele vai acabar muito mais rápido com os seus esqueletos. Olha só, ele já matou os dois que estavam ali. E agora eu tenho que selecionar esses pra pegar o último. Peraí. Peraí, Cadris. Cadê os seus esqueletos? Eu não sei. Onde que eles foram parar? Eles sumiram. Eles sumiram. Meu Chuchu Charles venceu todos eles. Até na roleta você é azarado. Ah, mas foi só nessa primeira. Agora eu vou escolher a melhor cor de todas. Ah, qual é a melhor cor de todas? Não era verde pra você? Era. Como é que você sabe que eu escolhi verde? Não, não. Você me disse. Você falou. Como é que mais eu ia saber? Ah, que estranho. Eu não lembro de ter falado. Você me falou assim. Você me contou. Você ficou falando. Nossa, quase que eu revelo pro Cadris que eu sabia a cor. Ah, mas quer saber? Quem fez esse mapa aqui foi o Atos. Certeza que a cor que ele deixou pra ser melhor é uma dessas três. Ou a vermelha, ou a laranja, ou a amarela. É a cor da skin dele. Então eu vou vir aqui e escolher a laranja. O que será que apareceu agora? Saqueadores. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem boneco Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Como que essa roleta tá dando tantos mobs pro Cadris? Olha só, apareceram um monte de saqueadores do lado dele. Mas eu consegui ver no meu vidro só de um lado que ele escolheu laranja. Vamos olhar a referência então e descobrir qual mob que eu tenho que escolher. Se ele escolheu laranja, eu tenho que escolher o rosa. E qual mob será que vai vir do rosa? Vamos lá mirar o arco-í. E com isso apareceu o Nightmare, o pesadelo. Esse mob aqui cheio de braços e rabos. Nossa, eu que não queria ter um mob desses nos meus sonhos ou nos meus pesadelos. E ele até modificou todo o chão do meu lado. Nossa, deve ter uns 100 saqueadores aqui. Certeza que eu vou vencer o ato sozinho. Dessa vez a rodada é minha. Peraí, agora que eu vi ali, apareceu uma pós-bar ali em cima. Cadris, eu terminei. Eu terminei. Eu vou baixar a parede. E olha só. Olha só o que a roleta me deu, Cadris. É o Nightmare. Ah, mas os meus mobs vão acabar com os seus. Meu Deus, eu tenho certeza. Eu duvido. Vai Nightmare, ataca eles. Ataca eles. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele tá acabando com todos eles com um só golpe. Olha. Ah, e ele nem perde vida. Haha, ele tem muita vida. Ele é muito forte. Nossa, olha só. Ele tem até magia. Vamos testar a magia dele. Ó, Cadris, chega aqui mais perto. Ah, vem aqui. Por quê? Vem aqui, ó. Pertinho aqui, ó. E aí? Pra quê? Ah, você vai pro survival. Toma, toma. Toma, toma. Survival. Survival do Cadris. Não, eu vou dar espadada nele até ele morrer. Você não pode dar espadada, Cadris. Eu já falei. E esse, Cadris. Esse é o seu fim, Cadris. Esse é o seu fim. É o seu último saqueador. Hoje daí de perto, sai de perto. Volta aqui com esse saqueador. Olha lá. Acabou. Acabou. Ganhei. Vem ser mais uma. Você só escolhe as piores cores, Cadris. Antes eu escolhi rosa. Por isso que veio o mob bom. Dessa vez eu escolhi a pior cor mesmo. Laranja, que é a da tua skin. Eu sabia que ia ser fraco. Eu vou escolher verde agora. Você vai ver que vai ser ruim também. Ai, que cor será que eu escolho agora? Será que não tem nada aqui atrás, não, que fale que a cor é melhor? Não tem nada. Aqui é branco. Nossa, ele foi a olhar atrás da roleta. Que perigo. Mas peraí. O Atos tinha falado que ele escolheu rosa na primeira. Rosa foi muito forte pra ele. Então eu vou estar escolhendo rosa agora pra ver um mob forte pra mim também. Só porque eu falei rosa, ele escolheu rosa. Olha, apareceu alguma coisa ali em cima. Big Fish. O que que é isso? Apareceu umas pedras aqui. Que pedra é essa? Será que o meu mob é pedra? Não, isso daqui deve ser uma caixa. Será que não tem mob aqui dentro? Apareceu esses mobs aqui. Parece que um é um sapo que não escovou o dente. E o outro é um dragão com cabelo. Eles parecem ser muito fortes. Nossa, o rosa deve ser a melhor cor mesmo. O que que é Big Fish? Apareceu do lado dele. Ah, é um alien? Tá, e se eu colocar ele pra lutar com um pillager? Nossa, ele é muito forte. Galera, eu preciso que essa roleta funcione. Vamos ver aqui atrás o que que a roleta nos diz. O Cadres escolheu a cor rosa. Então o mob melhor que a cor rosa é o da cor azul. Eu tenho que escolher a azul. Que tá aqui embaixo. Vamos selecionar a azul. E apareceu aqui do meu lado uma minhocona. Cadres, Cadres, acabou o tempo, Cadres. Como assim acabou o tempo? Que bicho é esse? Ele tá atravessando a parede, Atos. É uma minhoca gigante. Ela apareceu quando eu tirei a roleta. Vai, baixei a parede. E agora, por que que tinha uma caixa do seu lado? Eu não sei. Veio junto ali com a roleta. Peraí, você usou dois mobs diferentes. Não, não usei não. Ela veio aqui junto. Eu escolhi só a rosa. Que que é esse outro mob? Será que ele é mais forte ainda? O que? O teu mob tá indo embora. Ele tá com medo. Não, não. Volta aqui. Volta aqui, Voidworm. Medroso, Medroso. Estou com medo, meu mob. Nada que tá se preparando. Eu tenho que pegar aqui ela. Venha cá, Voidworm. Deu. Peguei ela. Agora eu vou mandar ela atacar os seus mobs. Ah, pode vir que o meu mob é muito, mas muito mais sorte. Só na sua cabeça. Aí, liguei, liguei. Lá vem ela. Lá vem ela. Olha o poder desse bicho. Pode vir. Pode vir. Olha só, olha só. Ela tá atirando. Você? Ela tá atirando. Ah, não. Que sorte. O teu mob veio voando. Desce lá pra baixo. Desce. Eles não conseguem alcançar o meu mob. Enquanto isso, ele tá destruindo os seus mobs. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Vai ser a melhor estratégia de todos. Para, para. O que você tá fazendo, Cadres? Eu vou fazer uma escada. Você acha que eles vão subir a escada? Claro que vão. Pra matar o seu mob, sobe aqui. Enquanto o Cadres tá fazendo essa escada, eu vou selecionar tudo isso aqui e vou fazer essa coisa sumir. Porque aí os mobs dele vão cair no Void. Nossa, mas o que você não sabe, Cadres, é que o meu mob tem o poder de magia. Ele usa esses portais pra fazer os blocos sumirem. Que bloco? Vai tirar um bloquinho aqui do céu? Olha aqui. Olha o que ele fez. Tudo sumiu. Cadê a ilha? Não. Nossa, a plataforma toda sumiu. E agora os seus mobs estão caindo no Void. E agora, enquanto isso, os seus bichos estão morrendo. Olha o meu esporte deles. Ah não, tadinho. Eu vou vencer, Cadres. Eu vou vencer. Eu venci. Quase. Quase que você conseguiu, mas não me derrotou. Ah, mas as próximas eu vou te derrotar. Se o rosa é forte, eu já tenho uma ideia do qual deve ser mais forte ainda. Você escolheu rosa? Eu escolhi. Ah, então eu já sei. Eu vou escolher roxo. Roxo? Por que roxo? Para com isso. Ele deve ser mais forte que o rosa. Que quer saber? Eu vou escolher o roxo antes do Atos. Ah, e que mob será que vai aparecer agora? Acho que a roleta não funcionou. Apareceu só esse mob aqui fraquinho? Um ursinho? Não. Tá errado. Deixa eu tentar de novo. Não. Não é possível. Não é possível. É esse mob aqui mesmo. Será que se eu tentar escolher outra cor ele não atualiza? Vamos lá. Eu vou tentar escolher outras cores. Atualiza. Tá vindo esse ursinho aqui fraco. Apareceu o ursinho do lado do Cadras. E ele tá tentando acertar a roleta de novo. Só que ela só funciona uma vez por rodada. Ele vai ter que batalhar contra o ursinho. Eu nem precisaria usar a hack agora. Porque qualquer coisa é mais forte que o ursinho. Ele escolheu o roxo. Achando que ia ser a cor mais forte de todas. Segundo a roleta, eu tenho que escolher a azul. Que vai vir um mob mais forte. Mas vamos respeitar a nossa tabela. Vamos escolher a cor azul clara. E apareceu agora essa criatura aqui. O que é isso? É um gordão do bocão? Ele tem uma foice. E eu acho que ele vai levar esse ursinho do Cadras. Se eu mandar esse ursinho normal, ele vai perder. Eu vou tentar jogar força nele. Veste essa armadura aqui também. Cadras, eu terminei. Eu terminei. Vou baixar a parede. E agora eu tô pronto. Olha só o meu mob. Olha que mob bonito. Cadê o teu mob? Aqui. Aqui tá ele. Olha que mob forte, bonito. Que me matou no começo. É, foi ele mesmo. E agora ele vai matar o seu mob. Cadê o seu mob? Não vai matar porque o meu mob ele veio com uma parede de bedrock e aí vai proteger ele. É melhor dar empate. Ah é? Mas o que você não sabe é que olha só, ele destrói bedrock. Para com isso. Constrói, reconstrói, reconstrói. Você ganhou o ursinho. Você ganhou o ursinho. A Oleta te trollou. Você ganhou o ursinho. E agora eu vou dar o ursinho pro meu bicho aqui. Pega. Pega esse ursinho. Não, não, não. Ele matou aí o golpe. 4x0. Ah, que raiva desse bicho seu. Cadras, Cadras. Eu já sei qual vai ser o próximo mob que você vai pegar. Qual mob? Como é que você sabe? É esse aqui. É esse. É que nem ursinho. É um cogumelo. Para com isso. Agora eu não vou ver esses mobs fracos, não. Ah, então vai lá pro seu lado. Vai pra lá. Eu quero ver. Quero ver se você vai conseguir um mob bom agora. Ah, eu vou conseguir sim. Eu já sei até a cor que eu vou pegar. E qual cor vai ser? Ah, eu ainda não sei. Ô, Atos, para de espiar. Ah, eu não vou espiar. Desculpa, desculpa. Eu vou espiar sim. Eu só preciso ligar o meu vidro só de um lado de novo. E agora eu consigo ver tudo que o Cadras está escolhendo. Eu já escolhi o verde, o laranja, o rosa e o roxo. E todos eles foram horríveis. Os mobs fortes devem estar em algum desses quatro. Eu vou escolher o vermelho, que deve ser a cor de sangue. O mob mais forte de todos. Ficou tudo meio escuro. Que mob é esse? Nossa! Olha o tamanho desse mob. E ele também tem um martelão. Nossa, isso daqui deve ser muito forte. Uou, o Cadras ganhou um mob que parece ser muito forte. Parece um cavaleiro. Eu vou colocar aqui um monte de zumbi. Vou mandar ele atacar esses zumbis para ver se ele é forte. Olha o poder dele. Ele manda soldados. Nossa, eu vou vencer isso daqui fácil. Olha só, ele tem até magos. Eu preciso ver qual cor que eu escolho contra o vermelho. O Cadras está falando que isso já era para você. Eu vou responder para ele. Fica vendo o meu mob. Vamos ver. Contra o vermelho, eu tenho que escolher amarelo. Amarelo! Tem que vir um mob melhor. Vamos ver se deu certo. Uma flor? Espera, uma flor? Como que eu vou vencer o Cadras com uma flor? Ah, não. Não é possível. Minha roleta deve estar quebrada. Como é que eu vou vencer ele com uma flor? Me dá outro mob. Não, não pode ser. Me dá outro mob. Me dá outro mob. Essa é uma flor que eu tenho. Acabou o tempo. Vamos, vamos. Não, espera, Cadras. Espera. Minha roleta está com problema. Vamos, vamos, Atos. Eu vou baixar a parede. E aí, baixei. Ah, não. Uma florzinha. Ah, aqui o que eu tenho para ela. É o mob que eu tenho. Para de rir da minha flor. Olha só, ela vai atacar o seu. Ela vai destruir o seu. Ele está chegando perto. E quando ele chegar, já era para a sua flor. Ele é muito lento. Isso sim. Nossa, ele está dando muito dano na minha flor. Não. Já era para ela. Para de dar dano na minha flor. Vai, flor, reage. Faz alguma coisa. Mais uma. Ai, 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 ai. A vida dela está só caindo. E agora? Olha, ela sumou noutras flores. As flores estão recuperando vida dela. Eu vou quebrar isso daqui. Quebra, quebra tudo. Não, não. Para, Cadras. Você não vai quebrar nada. Não, não vai mesmo. Eu preciso mudar o Cadras para o modo sobrevivência. Para, Cadras. Para de quebrar. Para de quebrar isso. Olha só. Agora o seu bicho está levando mais dano. Não, 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 não. Ele está levando muito dano. Acaba com essa flor. Acaba. Ele está levando muito dano. Vai, flor. Acaba com ele. Nossa, os espinhos da minha flor são muito fortes. Eu não acreditei que ela ia vencer. Vai, flor. Vai, flor. Você consegue. E agora? Ela criou mais flores que recuperam a vida dela. Enquanto isso, o seu está só perdendo. Só perdendo vida. Ela está no último estágio. Ela vai conseguir. Vai, flor. Vai. O seu bicho nunca vai vencer, Cadras. Ele nunca vai vencer. Eu vou tirar essa tua flor aqui, então. Não vai mais dar tempo, Cadras. Não vai mais dar tempo. O seu mob perdeu. Olha só. A minha flor ganhou. Eu não acreditei nela, mas ela ganhou. E você ficou indo da minha flor. 5 a 0, Cadras. 5 a 0. Queima, Atos. Queima. Queimão. Vai lá. Vai lá. Vai na sua roleta de novo. Todas essas cores aqui que eu escolhi, todas elas foram ruins. Só a amarela e a azul que eu ainda não escolhi. O Atos deve estar escolhendo uma das duas toda rodada, certeza. Por isso que fica vindo mob sortes do lado dele. Será que é o amarelo? Eu vou tentar escolher o amarelo nessa. Deve ser. Se o cara está escolhendo o amarelo, eu vou ter que escolher agora o verde. Tá, deixa eu ver que mob que apareceu e... Pera, que mob é esse? Eu nunca vi esse mob. Parece que ele tem um cabelo de fogo. Eu tenho que escolher, então, o verde cor de Cadras. Ah, que cor horrorosa. Eu não gosto dessa cor. Isso fez aparecer do meu lado. Não. Um, mas três Blackstone e Golem. Ai, olha o que apareceu ali em cima. Do lado do Atos vieram três mobs. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou colocar mais outros dois aqui pra ficar três contra três. O mob do Cadras não vai ter nem chance. Vamos agora... Ué, por que agora tem três do lado dele? Atos, acabou o tempo. Acabou o tempo, sim. Eu já tenho o meu mob. Vamos baixar essa parede. Vai, baixa a parede. E agora, qual o seu mob, Cadras? Meu mob é um esqueleto com quatro braços, viu? Ele é fraqueiro, isso sim. Eu tenho esses Golems. Golems de pedra. Vem, Golem. Vem atacar aqui essa criatura do Cadras. Que isso? São vários esqueletos. Nossa, olha, o meu tem bom poder. Vai, vai, Golem. Acaba com ele a distância mesmo. Não chega perto que ele tem poder. Vai, Golem. Quando o Golem chega perto, ele taca fogo no seu mob. Meu Deus do céu, ele já matou um. Já matou um. Boa. Boa, Golem. Ih, apareceram vários outros mobs. Quando ele morre. Quando ele morre, faz aparecer fantasmas. E agora, só sobraram as almas. Será que elas contam como seu mob? Contam, aí dá empate. Vamos ver se o meu Golem ataca elas. Vamos ver. Ele tem medo. Ah, ele acaba com elas muito fácil. Tá, elas contam, Cadras. Elas contam. Vamos lá, vamos lá, fantasminha. Só o ataque, então. Acaba com esses Golem. Eles nunca vão vencer o meu Golem. Nunca. Vou pegar ele e vou jogar no Void. Ele vai morrer. Você não vai jogar meu Golem no Void, não. Cai, cai aí pra baixo. Cai, cai. Cadê meu Golem? Devolve meu Golem. O que você fez? Já caí, agora os outros. Aí, peguei mais um. Agora eu vou jogar esse também. Devolve meu Golem, Cadras. Meu Golem. Cai. Só falta esse aqui. Só falta esse aqui. Vai. Você só tem mais um Fantasma, Cadras. E acabou. Mesmo você jogando os meus Golems no Void, eu venci. Olha, teu mob até parecia bom com aquelas magias, mas ele não foi. Ele não chegou nem perto do meu Blackstone Golem. Tá muito estranho. Sempre você tem um mob mais sorte que o meu. Sorte. Sorte. É tudo na roleta. E a roleta tá do meu lado. Você antes até tinha um mob bom. Eu tinha só uma florzinha e você conseguiu perder. Eu quero trocar de roleta. Eu acho que a tua tá dando um mob melhor. Não. Eu vou ficar desse lado. Não vai trocar de lado porque o meu lado tá laranja. Eu troco isso aqui pra verde. Não tem problema. Eu troco. Ah, quer saber de uma coisa? Então vamos lá. Vamos trocar de lado dessa vez. Só dessa vez. Galera, eu espero que o Cadres não vá atrás da roleta. Se ele for atrás da roleta, ele vai descobrir tudo. Eu já escolhi todas as cores, menos esse azul aqui. É a única que falta. Eu vou tá pegando e usando ela. Deve ser a mais sorte de todas. E como tá do lado do Atos, o mob vai vir muito forte. Deixa eu ver o mob que apareceu. O mamute? Mas o mamute nem é tão forte assim. Apesar que ele tem um chifre grande, né? Será que ele é modificado? O problema é que desse lado não tem a minha colinha de Rex. E agora, qual cor que era contra o azul? Nossa, eu vou ter que ir na sorte. Eu espero que eu vença na sorte. Senão eu nunca mais vou voltar pro meu lado. O Cadres vai achar que a minha roleta tá modificada. Ih, ela tá mesmo. Tá, eu espero que ele não vá pra trás da roleta. Vai, vai. Vamos escolher uma cor. Qual cor eu escolho? Diga aí nos comentários qual cor vocês escolheriam. Comentem aí. Nossa, esse mamute aqui deve ser muito forte. Olha só o tamanho dos braços dele. E certeza que só uma batada vai acabar com o mob do Atos. Vai ser unidonite, vai ser rosa. E eu acho que funcionou. Porque apareceram piglins. Só que são piglins ogros. Eles são muito mais fortes que piglins normais. Ai, quer saber? Esse mob aqui é tão forte que eu já vou falar pro Atos que acabou o tempo. Acabou o tempo, Atos. Vamos logo. Ai, Cadres. Cadres, eu acho que eu dei azar na roleta. Que mob barrigudo é esse? Eu vou baixar a parede agora. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Se você quer um ir na roleta ou se é a minha roleta que dá sorte. Olha só, eu selecionei todos eles e vai, vai. Ataque esses mamutes. Vai, mamutes. Você não vai conseguir ganhar os meus ogros. Vai, vai, vai. Vai, acaba com esses mamutes. Ataque esses ogros. Você consegue, você consegue. Boa, boa. Agora mais um aqui. E mais um aqui. Maravilha dos meus. Reginera, regenera. Não, não. Para com isso. Para com isso de regenerar. Não é pra ficar regenerando vida. Você tá trapaceando. Acaba com ele. Acaba com ele. Só sobraram três mamutes seus. Ah, não. Vai, logo. Vai, dividir. Dividir e conquistar eles. Toma. E agora, Cadris. Esse será o seu fim. Não, para. Para de jogar poção. Boa. Mataram. Sete a zero. Cadris, você tá perdendo muito. Ah, que raiva. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu já disse. Tem alguma coisa muito errada. É azar. É azar. Você tá muito azarado na roleta. Mas vai que você ainda tem chance de perder mais. Ah, alguma coisa tem nessa roleta aqui que eu não sei. O Ato sabe. Será que não tem alguma coisa dentro dela? Ele tá muito desconfiado. Ele tá olhando a roleta de todos os lados. Eu já peguei. Eu escolhi quase todas as cores. Mas eu acho que essa daqui eu ainda não escolhi. Deve ser ela. É ela que tá guardando os mobs sortes. Certeza. Deixa eu ver que mob que veio nessa. Gorilas. Será que gorila é forte? Gorilas parecem ser bem fortes. Eles têm uns brações. Mas vamos ver agora qual que eu tenho que escolher. Que cor que eu tenho que escolher contra azul. Que o Cadris escolheu azul. Contra azul, a gente escolhe laranja. Beleza. Então vamos jogar flecha no laranja. E do meu lado, a roleta fez aparecer vários gigantes. E eles estão cheios de fome. Eu vou falar pro Cadris que acabou o tempo. Pera, o que ele tá fazendo? Tá dando banana pros gorilas? Come, come banana. Come. Ele também tá com fome. Eu vou até mandar no chat. Meu mob tá com fome. O Atos falou que o mob dele também tá com fome. Será que também é um gorila? Cadris, Cadris. Acabou o tempo. Eu vou baixar a parede, Cadris. Ah, pode abaixar. Os meus gorilas vão acabar com o seu mob. Ah, eles vão, é? Então olha só aqui o que o meu mob faz. Vem. Vem pegar esse gorila. Vem aqui. Ataca, gorilas. Ataca. Lá vai ele. Lá vai ele. Ataca. Olha só isso. Ele morde os gorilas. Ele tá mordendo o meu gorila. Duas mordidas mata cada gorila. Olha só. Meu ciclope tá destruindo todos esses gorilas. Você não tinha um mob mais forte não, Cadris? Ciclope, para. Eu não tenho um mob mais forte. Para de jogar ele pra longe. Para de jogar ele pra longe, Cadris. Ainda tem aqui um gorila. Vem cá, gorila. Eu vou te apresentar o meu ciclope. Não, eu vou proteger ele. Eu vou fazer uma parede aqui pro seu ciclope não morder ele. Esse aqui é o Tadeu. E Tadeu, conheça o Jorge, meu ciclope. Vai, Jorge. Boa, Jorge. Ganhamos mais uma. Ah, como meus mobs estavam com fome. Gostei disso, de pegar mob com fome. Fome, fome. Agora eu vou me vingar de você, sabia? Ah, é? Vai me vingar... Vai se vingar como? Ai, ai, você me mudou... O que você tá achando? O que barulho foi esse quando eu quebrei isso daqui? Não tem barulho nenhum. Escuta. Não, não, para. Parece até vidro. Vai lá pro seu lado. Eu acho que meu Minecraft tá bugado. Que estranho. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha só, olha só esse som. Oh, é... Cadris, para de quebrar. Você tá vindo espiado ao meu lado. Ele tá começando a ficar desconfiado. Eu vou ter que achar outro jeito de espiar ele. Mas agora, a cor que eu vou escolher vai ser a cor que me deu o mob mais forte. Que foi o vermelho. Eu vou escolher ele de novo. O cara está escolhendo o vermelho. Isso quer dizer que eu vou ter que escolher agora o amarelo. Olha, do meu lado apareceu esse bicho aqui de gelo. Ele deve ser muito forte. Olha só o tamanho dele. Já que ele escolheu o vermelho, eu vou escolher amarelo. E agora, do meu lado, apareceu uma caixa gigante de obsidian. O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos entrar aqui por cima e ver. Tá cheio de nagas. Nagas voadoras. Eu sei que o Yeti gosta muito de neve. Ele até joga neve no chão. Então, um jeito de deixar o meu lado mais forte vai ser trocar ele todo por neve. E o que o Cadris tá fazendo trocando o lado dele todo por neve? Que isso? Ah, quer saber? Já que é assim, eu vou trocar o meu lado por fogo. O mob dele é de gelo e ele não gosta de fogo. Oh, Atos, terminei aqui já. Acabou o tempo. Pera aí, Cadris, que eu tô fazendo o meu ajuste final. Oh, Atos, isso daqui tá muito bugado. Olha essa parede aqui de bedrock. Eu consigo. Se eu tiver no F5, eu atravesso ela. Nossa, o Cadris tá quase descobrindo. Baixei! Baixei a parede, Cadris! E agora? Baixou. O meu mob, ele é surpresa. Tá aqui dentro. Você quer ver a fera? Uma fera. Deve ser um bichinho de nada. Bichinho de nada, você vai ver. Vamos lá, eu vou tirar a caixa. E agora? As minhas nagas vão atacar o seu Yeti. Vão nada, elas vão fugir pra longe. Não vão fugir, minhas nagas. Não fogem da batalha. Agora, agora, ataquem esse Yeti pra ele cair. Vai, vai, ataquem ele. Nossa, quase que ela derruba. Não, 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 não cai, não cai, não cai. Quase que ela derruba o Yeti. Agora, agora. Olha só aquele Yeti muito na ponta. As minhas nagas vão conseguir. Vamos, vamos, nagas, ataquem ele. Vai, vai, ataca. Olha só, ele já tá até chorando. A minha naga tá muito mais forte. Uou, uou, olha só o que ela fez. Ela acabou com o seu Yeti e um único golpe. Ha, ha, ha. E agora as minhas nagas venceram. Agora, Cadris, vamos consertar o mapa. Eu vou colocar bedrock aqui rapidão, porque o Cadris não vem. Vai ser tudo bedrock. Vamos, Cadris, vamos logo. A gente tem que terminar de gravar esse vídeo. Ah, por mim nem terminava, nem postava isso daqui. Eu não quero que os outros descubram que eu tô perdendo. Agora, eu coloquei bedrock de verdade aqui. Quando quebra, vai fazer barulho de bedrock. E o Cadris não vai descobrir. 9 a 0, Cadris. Você não ganhou uma única rodada. Já perdi até a conta. Eu acho que foi até menos. Você tá inventando. E outra, olha só. Antes você tava ouvindo coisas. Porque quando eu quebro isso aqui, é bedrock. Olha o barulho. Mas agora vai pro seu lado que nós vamos pra décima rodada. Essa daqui eu vou vencer. Só na cabeça dele. Porque agora eu vou pegar e vou apertar aqui nesses blocos de comando que tem um que é glass. É esse aqui. Vou apertar nele. E agora a minha bedrock virou vidro só de um lado. Nossa, que estranho. Eu tinha certeza que era vidro. Eu até quebrava e tinha som de vidro. Tá muito bugado isso daqui. Mas não. Agora eu vou estar escolhendo outra cor. E a cor vai ser a verde. Ela tinha sido ruim na primeira, mas agora ela vai ser boa. Eu tenho certeza. Ótima escolha, Cadris. Ele conseguiu um nome pior ainda. Ele pegou uma abóbora bebê chorona. Olha aquilo ali. Como ele escolheu verde. Deixa eu olhar na tabela o que eu tenho que escolher. Não. Vem uma abóbora chorona agora. Contra o verde, a gente tem que escolher roxo. Então vamos testar usar o roxo. Aí eu preciso deixar esse mob ficar forte. Eu vou dar força pra ele. Cura. Vou dar até super pulo e velocidade. Pra ele ficar muito rápido. E o que apareceu do meu lado foi uma minhoca. Uma minhocona mortífera. E agora eu vou baixar a parede. Vamos lá que a minha minhoca vai vencer fácil, Cadris. Cadris, tá preparado? Não. Baixando a parede em 3, 2, 1, vai. E agora vem cá. Vem cá que você tem um mob pra atacar. Não, não cai do mundo. Não cai do mundo. Isso, cai. Nossa, imagina se isso daqui vencer. Cadris, você tá doido. Vai, vai bebezinho, vai. Ataca. Ataca ela. Que isso? Que isso? Ele matou a minha minhoca. Ele é muito forte. Eu acho que você era fraquinho. Só porque você tava colocando poções. 9 a 1. Pelo menos o Cadris conseguiu vencer uma. Mas agora, Cadris, é a última rodada. A rodada decisiva. É, eu ouvi dizer que quem vencer essa, vence todas, né? Não sei, não sei. Porque você perdeu demais já. Mas se você vencer essa, você ganha um abraço. Do Ciclope. Não quero um abraço dele, então quero perder. Agora eu preciso escolher o melhor mob pra tá vencendo. Eu sei que o verde e o roxo são bem ruins. Mas ainda tem essas outras cores aqui que elas podem ser boas. Eu acho que dessa vez eu vou escolher o laranja. E deixa eu ver o mob que caiu. Nossa, vieram três mobs. Veio sereia. Veio esse mosquito aqui gigante. E também veio a medusa. Ela até transformou as outras medusas aqui em pedra. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Que isso? O Cadris escolheu laranja. E olha quantos mobs apareceram do lado dele. O que será que dá pra usar contra eles? Laranja. Quando o Cadris escolhe laranja, eu tenho que escolher rosa. É isso que a minha tabela de rec está dizendo. Então, contra a laranja, eu vou escolher rosa. E isso me fez ganhar vários dragões. O problema é que os meus dragões estão brigando entre si. Como assim? Por que meus dragões estão brigando? É que eles são dragões diferentes. Eu vou deixar os meus mobs ainda mais fortes. Eu vou trocar todo esse chão por pedra. Porque tá todo mundo virando pedra. Então pedra deve dar força pra eles. Deixa eu dar o comando aqui então. E trocou tudo. Boa. Eu até peguei e escondi a medusa aqui embaixo. Porque ela tava transformando os meus mobs em pedras. Mas ela vai ser a minha arma secreta. Se todos eles morrerem, eu solto ela pra acabar com o mob do Atos. Como os meus dragões ficam brigando, só vai sobrar um tipo de dragão. E a minha sorte é que o que sobrar provavelmente vai ser o mais forte. Pera. Os dragões já estão indo pro lado do Cadris. 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 Eles quebraram a Bedrock. Eles quebraram a Bedrock. Ah, eu vou quebrar o resto. Começou. Começou a batalha. Os dragões já estão brigando. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, mosquito. Pera aí. Como é que você tinha tantos mobs do seu lado? Você rodou a roleta mais de uma vez? Não dá pra rodar mais de uma vez. Vai, dragões. Acabem com os mobs do Cadris. Eu vou ter que soltar. Eu vou ter que soltar ela. Quem? Quem você vai soltar? Quem você vai soltar? Eu vou soltar a medusa. Medusa? Eu vou colocá-la no chão. E agora já era. Já era pra você. Que mob é esse, Cadris? Que mob é esse? Pera aí. Pera aí. Esse bicho me botou no survival. Essa sua medusa. Cadê ela? Ataca, ataca esses bichos. Vai, dragão. Taca fogo nesse bicho. É ela que transforma todo mundo em pedra. Vai virar todos pedra. Não. Não, não, não. Não. Ela caiu. Ela caiu. Boa. A arma secreta do Cadris caiu. Eu preciso salvar ela. Eu preciso salvar ela. Volta aqui, Medusa. Ah, o Cadris também caiu fora do mundo. Agora ele só tem mais uma sereia. Vai, dragão. Aqui tem uma sereia pra você atacar, dragão. Ataca ela. Ah, é a água. É a água. Galera, eu preciso transformar essa água em lava. Você para com isso. Aqui. Sim, porque é o habitat dos meus dragões. Sete lava. Não, nem tem esse penal. Aí, todas queimando. Mas por que ele não tá atacando? Acorda, dragão. Eu vou te ajudar, dragão. Aqui, ajudei. O que você fez? O dragão matou. O dragão matou. E aqui também. Opa. Opa, o dragão matou. Isso foi você. Consegui. Venci a onda da 11 com os meus dragões. E agora, Cadris, eu venci essa batalha. E você vai ter que cumprir a nossa aposta e pagar porque você perdeu. Que aposta, você tá maluco. Você perdeu. Você vai ter que correr. O que foi? O que é isso aqui atrás da roleta? Não, isso aqui é só os mecanismos que fazem ela funcionar. Não, mas do meu lado não tem isso. O que é isso daqui na... Mas então é por isso que a sua roleta não tá... Hacks. Que hacks? O que é hacks? Não, hacks não. Não é escrito. Ratos, foi com isso que você me venceu todos, né? Não, não foi bem assim. Eu posso explicar. Calma, Cadris. Ai, galera, eu acho que o Cadris descobriu. Ah, não. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Até nesse bloco de comando aqui, ó. Deixa eu ver. Sabia. Sabia. Isso daqui é vidro, não é? Não. É vidro. Sabia. Como é que você viu? Ai, não. Não. Deu ruim. O Cadris descobriu. Mas eu ganhei. Eu ganhei, Cadris. Ganhei coisa nenhuma. Ai, ele transformou tudo em TNT. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal. O Cadris descobriu. Explode tudo e agora volta aqui, Atos. Eu te pego. Não.